O grande negócio é reunir todos os clarões que atravessam nosso pensamento nas diferentes horas do dia, de maneira que, em lugar de se dissiparem em seguida, eles nos permitam viver numa atmosfera de luz. E para isso se trata muito menos de multiplicá-los que de convertê-los numa espécie de radiação contínua em que todo movimento parece abolido. Diga-se o mesmo de todos os movimentos particulares de boa vontade, que devem fundir-se no mesmo ato de vontade, sempre presente e quase insensível, e que não conhece interrupção nem retomada. Legenda Adriana Zanotto